Obrigado, eu quero passar ao povo brasileiro, aos deputados e deputadas, um relato de uma reunião que tivemos hoje com o presidente do Senado, o deputado Rodrigo Pacheco, lá das nossas Minas Gerais, que eu agradeço de ter nos recebido, com vários deputados e deputadas federais e também entidades vinculadas à saúde e educação. Nós tivemos dois pontos de pauta que tratamos com o senador Rodrigo Pacheco. O primeiro diz respeito à vacina para o pessoal da educação, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Não é possível falar em retorno às aulas se nós não resolvermos o problema da vacina de quem trabalha na escola. Isso ficou provado. Quando se volta às aulas, sejam escolas públicas ou particulares, logo em seguida se fecham novamente as escolas, porque os trabalhadores ficam com Covid e a partir daí é preciso ter o fechamento. Então é preciso priorizar para ter retorno às aulas, que é fundamental, que tenham professores, professoras e trabalhadores da educação a vacina. Então é preciso que o governo Bolsonaro pare de julgar contra a vacina e que tenha vacinação realmente do povo brasileiro e a parte da educação é fundamental. O segundo assunto foi a PEC emergencial. Esta PEC emergencial do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro é um desastre. E o relatório que está lá do senador Márcio é um absurdo ainda maior, porque ele vai simplesmente desvincular as receitas orçamentárias de educação e saúde. Imagina, em plena pandemia, falar que o auxílio emergencial de R$ 250 ou R$ 300 será feito às custas de se liquidar com o SUS e com a educação pública. Portanto, é um relatório sem perna em cabeça. A reunião que nós tivemos com o senador Rodrigo Pacheco nos deu um alívio. Primeiro que ele disse que é preciso realmente ter um debate a partir de amanhã e não votar de qualquer forma um relatório desse tipo. Segundo lugar, que não é possível pensar numa época dessa em retirar recursos da educação e saúde desvinculando dos orçamentos públicos, municipais, estaduais e da própria União. Imagine como que você faz custeio de educação e saúde sem a previsão orçamentária anual. Só mesmo uma loucura. Um país que está de cabeça para baixo para pensar em algo desse jeito. Então, nós saímos de lá animados na perspectiva de que não vai haver um tratoraço contra a educação e saúde. Termino, presidente, dizendo o seguinte. Isso não significa que tenhamos que ficar em casa de braços cruzados. Então, você que é da educação e da saúde, pressione deputados, deputadas e senadores do ponto de vista democrático para que eles estejam conosco e que a PEC emergencial não seja votada e, sim, seja votada o auxílio emergencial para que o povo que passa fome possa, durante essa pandemia, ao invés de ser vítima de genocídio, tenha um alento do Estado brasileiro. Muito obrigado, presidente.